Música Rua, rua, rua 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 Opa Hoje é sabadão, a rimata no pente Vai viver gente pra gente Pra dar, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai passar Hoje é sabadão, a rimata no pente Vai viver gente pra gente enganar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Opa 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 Não, a rimata no pente A vibe tá presente, eles não viram Você calma aqui, aqui, você não foi Então eu tô te batendo, pro cê não vai ter boi E eu tô te esvangando no pente classic Então sou o DJ Con, cê toma No meio da sua cara é um amatoma Vai soltando essa parte, porque eu vou te bater Não adianta encarar, mas eu me conto com o olhar Tenho mais praimar, eu tenho mais pra fazer Então, seu gesto não me assusta, você não me frustra E você sabe que esse aqui é o enredo No meu olho você tá vendo o próprio caos E dentro do seu olho eu tô vendo o próprio medo Porque quando eu tô rimando, você sei que eu olhar da penitência E quando eu olho no teu olho tu tá campanhando Mas eu vendo que isso aí eu não olhar da desistência Vamo, não vai ter o que cê fazer Já tô tranquilo pra fazer o R.A.P. Cê me sirviar o beat, tô já socar pro outro O tinta é do que o rujo e eu que giro teu pescoço Não faz isso aqui na hora Você que quando eu rimo, você que realmente já chora Por isso que tu vai embora Tu tá falando muita água pra combinar hoje e dois a porra Pai muito legal, só tem que você me responder Falta uma damaste, mas cê sabe que essa questão Porque você fala sobre essa desistência E o Rap for a escolha, desistir não é opção Então, eu tô entendendo essa questão Aqui eu não vou desistir, mas vou além E eu tô rumo mesmo pra você Não desistindo no seu sonho E só faz o seguinte, volta semana que vem Volta semana que vem, volta semana que vem Vem se não comigo, volta semana que vem Vai ganhar o segundo clima Por isso que eu tô na essência, nunca desiste Vida a São Paulo, e ganha essa porra É consequência É consequência mano, com certeza é o faco A consequência vem através dos seus atos Que vão na segunda, só que essa é a batida Se vai ganhar a segunda, semifinal perdida Se lembra que está ali hoje, vai ter calma Tudo que é cinco na semifinal seguida Se na leste é a primeira vez que eu corro Por isso mano, que cê tá perdendo Agora nesse caixa, hoje aqui, fico aqui Tudo na semifinal, eu também na semifinal Eu já batoi esse cara, é um do CNMC Muito legal, só que você tá falha Você não usa então, agora ele te atrapalha Ele falou, ah, isso daqui não é uma semifinal Tá vale chamar a atenção, nunca me fundem com a batalha Isso daqui é uma semifinal tudo Se você não entendeu, é só da sua batida Você tá com a tua partida, não tem nenhuma proposta Essa daqui é uma semifinal da batalha Eu sou o final da sua vida Você não se calda no meu fim de sacrifício Foi eu vim pra São Paulo, o privilégio de São Paulo Vai ser o início Por isso que sempre que eu faço, eu sou capaz Do meu filho da minha vida Você não é nada demais É isso, é isso A primeira série da vaga aconteceu Muita atenção, vocês são os jurados Certo? Ficou nessa resposta Atenção à votação Muita atenção, vamos lá pra quem gostou da cima de Jorginho Jorginho a zero, nada tá perdido Bota avisar, Tavares Tudo o que vai Volta Se escondem mais, mano Tudo o que vai Volta Solta o bicho DJ mais sério Beijo, mano Tava lá e se escondem Tava lá e se escondem Fala pro resto Fala pro resto Fala pro resto Vem! Vem lá do ar Vem lá do ar Vem lá do ver Vai morrer ou vai matar? Vai passar ou vai morrer Solta o lado ar Depois o lado ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Eu briguei, me matei E nós entendemos o que mata Tem uma lua, tem uma doença Quem já te mata é o HB E muita coisa hoje tu vai aprender Porque quando eu tô rimando Pra tua mente eu sou um ABC Eu sempre sou início Por isso que tu é precário Sou tipo Fábio Braza Eu sou abençadário Por isso que nesse freestyle Minha rima é histórica Eu tô tipo Braza Que eu sou igual que é a cósmica Tá tipo Braza Então vai morrer queimado quente Porque você tá tipo Braza Mas não tipo a gente Se você apanha Certeza que é hilário Ele é o prausa com a favela Eu sou Jorginho com o dicionário Entende? Você vai apanhar Isso é hilário Você vai perceber O que quer ter vocabulário Ele é o ABC Mas ao final vai ser trágico Uma pena que na rima Não tá por fácil É muita treta Você é um dicionário Eu jogo até o pé da lenta Por isso que nesse verso Que eu já sou campeão Porque eu jogo até o pé da lenta E o Tito não tá na mão Tito não tá na mão Tito não tá nas pessoas Como tem um campeão Se geral anda a rima boa Um só leva a bolinha Então você pega a dica Irmão César Não tem campeão Se geral se identifica Não tem campeão Não tem campeão Eu tô sussurro Mas sinto Às vezes é consagrado Pra um Porque vários Também tá buscando Agora só tô no improvisado Você que geral é confião Mas um tem que ser consagrado Muito legal Sua mente abra Mesmo a ideologia Do que a linha Sorte com outras palavras Se você não entendeu Cê fez eu vou te ver Falou que eu ia aprender Quem tá aprendendo é você Eu faço a boa no improvisada Como é que eu vou aprender Se tudo isso se agrada O que tá falando Com sua mocheira Na moral Que só é do russo Você tem que arrumar E aqui eu sou truque polícia Sou truque polícia Mas não fico à toa Pois eu sei que o que eu quero Passa transada entre as pessoas Isso dá uma base E aqui eu sou pra mostrar Eu tô te ensinando Mas não te ouvi Vai estudar Isso é o que você falou Hoje aqui estudo é uma base Agora nessa rima Por isso que eu tô lembra de disciplina E nem na base do milagre Hoje o jojo passa por cima Na base do milagre Faço publicação Eu não tive um milagre Mas eu fiz em oração Eu não tive uma igreja Te virar pra agregação Eu não tive todo olho Eu sempre tive um som Sem manifestações coletivas Mas com certeza Eu não tive uma ideia Eu também Vou chamar você Por favor